Oi, eu conto essas coisas pra você, que você é da minha família. Eu tô com 86 anos, mas eu tô me sentindo agora tão bem. Eu tô com um corpinho de mocinha. As minhas pernas, precisa ver, ó, as carnes tá firme. Põe a mão, põe a mão, homem, pra ver, põe a mão. Tô ficando, velho, tô ficando fraco. Tá empolhendo as forças, tá esticando o papo. Tudo bem, poluído? Graças a Deus. Que cara, hein? A mesma de sempre, nunca foi melhor e nem pior. Mas logo hoje... Por quê? Hoje é um dia igual aos outros qualquer. Já vi tudo. Você não está sabendo que foi aprovada a lei do divórcio? E o que é que eu tenho com isso? O que é isso, poluído? O povo todo está vibrando. Só você está assim. E eu vou vibrar com o quê? Ah, você nem sei o que é. Bem, eu explico. É uma lei que vem favorecer as pessoas que se amam. Nosso caso, por exemplo. Agora você já pode deixar a sua mulher e casar comigo. Ah, vai, que alta batata. Muito obrigado pelas galinhas que a senhora me mandou. Ah, não precisa agradecer. Bom dia, senhor delegado. Ô, doutor delegado. Tem um homem morto lá no espigão. Pelo jeito, deve ser o camarão. Aquele empregado da dona Dionísia. Aquele empregado desde agora. Amém. Assassinaram o camarão, começou a tragédia na nossa cidade. Fim de sem vergonha é esse mesmo, tanto fez que até encontrou. Pena que não deixaram ele pra mim. Fala baixo ao delegado. E eu tô com medo do delegado, eu falo na cara dele mesmo. Quer ver? É, seu delegado, até que enfim estão limpando a cidade, né? Morte dura, é? Morrer furado desse jeito. Nesses casos, o Zé Antônio teve mais sorte, que o Zé Antônio deitou e dormiu. No outro dia acordou e tava morto. Quando acordou, né? É. Vocês fiquem aqui que vou falar com a dona Almirinda. A dona Almirinda! A dona Almirinda! A dona Almirinda! Oi, seu delegado! Dói, o senhor veio me ver. Ai, que satisfação que o senhor está vedando. Como vai, dona Mirinda? Bem, seu delegado, eu agora estou tomando uns remédios que parece que eu voltei para os meus 18 anos. Parece em pé que eu estou com fogo. Isso eu tenho certeza que não está. Ah, dona Mirinda, a senhora já sabe que assassinaram um camarão? Não. Ai, mas que coisa boa, não? Mas o perereco foi aqui perto de sua casa mesmo. A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz. E depois eu não escuto bem nos ouvidos, sabe? Porque é o drummo de bruxo. Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado, eu não escutei nada, eu não vi nada, eu não sei de nada. Então, eu não posso falar nada, não é? Ah, vamos embora daqui. Oi, minha Mirinda, mas o que será que o camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá, esse homem sempre gostou de mim, a gente sabe lá as coisas. Oi! Minha Mirinda, o que é isso, minha Mirinda? Vai me dizer que a senhora ainda... Ainda contribui. Oiii! Ai, que pagodeira, meu Deus! Oi, eu compro essas coisas pra você, que você é da minha família. Eu tô com 86 anos, mas eu tô me sentindo agora tão bem. Eu tô com um corpinho de mocinha. As minhas pernas precisam ver, ó. As carnes tá firme. Põe a mão! Põe a mão, homem, pra ver. Põe a mão pra ver. Até logo, minha querida. Não vai embora, homem. Tem outras coisas pra mostrar. Eu não quero ver mais nada. Vai, prenda a batata, tchau. Vem cá, bobo. Vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha, ó. Vai ser difícil esclarecer o crime. Mas, às vezes, o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. Como é, seu delegado? Já descobriu alguma coisa? Não. Já se passaram 30 dias e até agora nada. Mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Peraí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que está certo. Claro. Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Ah, pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não tem medo do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ah, por favor. É de amanhã vou trabalhar. Amém.